Pão Nosso, capítulo 44, Curas E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus, Lucas capítulo 10, versículo 9 Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria ao Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado, na bênção, reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor.